Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos em paz, teu coração puro, Quem não é vaidoso? Estamos hoje no terceiro dia da novena de Santa Paulina, com o tema Santuário de Santa Paulina, Testemunhos de Fé, Amor e Serviço. Senhor, nós queremos entrar no santuário pra te louvar, te agradecer as inúmeras graças que recebemos, as muitas que te suplicamos e temos certeza que vamos receber. Irmãs, irmãzinhas, devotos, devotas, peregrinos e peregrinas das mais diversas regiões do nosso Brasil e do mundo, recebam a saudação de todas e todas e todos nós, aqui do Santuário Santa Paulina, e a bênção de Santa Paulina nesse terceiro dia da novena. Você já é inscrito no nosso canal do Youtube? Se ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações e aproveite para compartilhar com seus familiares e amigos este momento orante. Confiantes que o Espírito Santo de Deus é quem conduz toda a história de vida e de fé, iniciemos invocando a sua presença iluminadora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Chegamos ao terceiro dia da novena à Santa Paulina. Essa nossa querida intercessora, que tem um santuário dedicado a ela, Nesse terceiro dia, recordaremos e conheceremos um pouco mais desta significativa história. Ontem, segundo dia da novena, conhecemos a história de como se iniciou o sonho, o desejo e a necessidade de se ter um santuário aqui em Vígulo. Todas as comunidades das Irmãzinhas, nas mais diversas regiões do Brasil e também de outros países onde a congregação está presente, foram envolvidas e participaram com apoio e oração. Vamos hoje rezar com dois lindos testemunhos. Primeiramente, de Irmã Salete Ana Bampi, que era a nossa superiora geral na época do projeto e construção. Então, numa assembleia da congregação, que nós chamamos de capítulo geral, foi aprovado o projeto e a construção do Santuário Santa Paulina, que já vinha sendo gestado há mais tempo. Nós tínhamos consciência que o desafio era grande e porque a congregação não dispunha das condições necessárias para a gente fazer uma obra desse tamanho. Mas nós confiamos plenamente na intercessão de Santa Paulina e de São José. E com a ajuda voluntária de peregrinos e de benfeitores, tornou-se concreto esse grande sonho. E nós podemos dizer que a congregação teve muita coragem e audácia para dar seguimento a essa construção. E também nós contamos muito com os peregrinos. O amor dos peregrinos que vinham de todos os lugares foi mais forte. Este Santuário Santa Paulina é coordenado por mulheres, mulheres consagradas da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundada por Santa Paulina. Quando nós iniciamos a construção do Santuário, contamos com a presença de irmãs e os emês, juntamente com a comunidade das irmãs que moravam em Vígulo, que foram acompanhando cada etapa da construção. E ao final de cada espaço pronto, faziam acontecer uma celebração com todos. O Santuário foi sendo construído como uma prece que se eleva aos céus. Se nós olharmos, ele tem esse formato, mãos que se elevam ao céu. Na época, eu era a coordenadora geral da congregação. Na verdade, nós éramos uma equipe de sete irmãs. E entre elas, nós tínhamos irmã Teresinha Maria Pamplona, que era a icônoma geral ou tesoureira. Nós morávamos em São Paulo. Mas, duas vezes por mês, nós vínhamos a Vígulo para acompanhar os trabalhos e participar das reuniões. As viagens que fazíamos, eram como se fossem peregrinações, de fé, amor e serviço. E nós podemos dizer que muitas mãos foram envolvidas nessa construção. Muitas mãos contribuíram. É impossível citar a todas. Mas Deus sabe, Ele conhece cada uma e tem a cada uma dessas pessoas no coração. E eu tive a graça de acompanhar essa história desde o início. A construção do Santuário Santa Paulina foi um sonho que nos desafiou a todas as irmãzinhas. Todas fomos envolvidas nas decisões do modelo, do projeto. E nós tivemos um grupo de arquitetos de Blumenau que nos ajudaram. Então, arquitetos, engenheiros, construtores, serventes, todos os que traziam os materiais se envolveram e se dedicaram com afinco para que o sonho do Santuário se tornasse realidade. Dom Murilo Krieger, era arcebispo de Florianópolis na época, também nos animou porque ele tinha certeza, como nós, de que esse seria um espaço de evangelização para atender ao pedido de Santa Paulina. anunciar Jesus para que seja conhecido, amado e adorado por todos e em todo o mundo. Bem, eu não preciso nem dizer, mas eu amo cada espaço desse Santuário. Eu amo o Santuário. E elevo, neste momento, um hino de gratidão a Deus a todas as irmãzinhas que fazem parte dessa história. Estimados, devotos, devotas, foi bom e é bom a gente reconhecer e conhecer um pouco melhor essa história, que é uma bonita história, a história de uma grande construção. Agora, vamos ouvir a Palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. E aclamemos esta palavra que é como chuva que lava, como fogo que queima. é como fogo que arrasar, Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, é como fogo que arrasar, Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Ele disse, siga-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Estando Jesus à mesa em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram sentar-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa, eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos e sim pecadores. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Santa Paulina chegou à santidade porque ouvia o chamado de Jesus e seguiu seus passos na simplicidade do dia a dia, na humildade e no amor. Recebeu aplausos e elogios por isso? De jeito nenhum. Também sofreu críticas e foi muito humilhada quando deposta por uma autoridade da igreja que a destituiu sem justificativa da função de superior a geral da congregação que fundou. Poderia ter desistido, mas não desistiu e nem desanimou. Seguiu adiante. Certamente não concordou, mas sua coragem e fé a fizeram superar a humilhação e injustiças sofridos. Hoje, somos nós também convidadas, convidados, convocadas e convocados ao seguimento de Jesus na vivência de nosso batismo. Seja qual for a nossa vocação, seja qual for o lugar que ocupamos, somos chamados, chamadas a anunciar, principalmente a testemunhar que Jesus continua na defesa da vida. continua a estar do lado dos mais sofridos e excluídos. O Santuário Santa Paulina é um lugar onde a mensagem de Jesus é anunciada. E sabemos que esta mensagem é e deve ser sempre corajosa, assim como Jesus a anunciou. Todos somos chamados, chamadas a santidade, como foi Santa Paulina, todas as santas e santos. Agora somos convidados e convidadas a rezarmos juntos a oração de Santa Paulina. Vamos rezar por todos que trabalharam na construção do santuário, como também por todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo inteiro. Podemos colocar as nossas intenções, aquelas que estão em nosso coração. Ó Santa Paulina, que pusestes toda a confiança no Pai e em Jesus e que, inspirada por Maria, decidiste ajudar o povo sofrido. Nós te confiamos a igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Façamos nossa intenção neste momento. Santa Paulina, intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. A construção do santuário foi um corajoso gesto de amor. Que ação quero praticar como gesto de amor a Deus, ao próximo, em preparação à festa de Santa Paulina? Quem sabe a exemplo de Santa Paulina praticar uma boa ação, uma obra de caridade, junto a um pobre, a um doente, a um necessitado, sobretudo nesse tempo que nós vivemos, esse tempo de pandemia. Convidamos que nos acompanhem também nessa oração de bênção. Podemos rezar juntos. Deus de infinita bondade e ternura, concedei a bênção da paz, da saúde, da coragem e do amor a todos os devotos, devotas, peregrinos, peregrinas, missionários, missionárias com Santa Paulina e a todos nós. Pela intercessão de São José, Nossa Senhora de Lourdes e de Santa Paulina, acolhemos vossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Madre Paulina, rogai por vós, olhai os cílios e filhas que clamam a vós. Santa Madre Paulina, rogai por vós, olhai os cílios e filhas que clamam a vós. Pedimos que acompanhem nossas redes sociais, inscrevam-se no canal do YouTube e compartilhem essa novena aos familiares, amigos. E lembrem-se também de enviar as suas intenções, seus pedidos de oração. Amabe-lhe a colônia que assumiu a sua cruz, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Amabe-lhe a colônia que assumiu a sua cruz, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Amabe-lhe a colônia Amabe-la? Amabe-lhe a colônia